Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando aqui mais um Estudos da Performance, essa live sobre performance que acontece a cada 15 dias aqui no canal Arte ao Vivo, canal que é também um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje a gente vai dar continuidade a uma conversa que já começou na semana retrasada, há 15 dias atrás, justamente em torno dessa questão da performance nos anos 90. Na verdade, na semana retrasada, eu cheguei a comentar aqui sobre a performance nos anos 90 e fiz uma série de remissões, por exemplo, a questão de que nos anos 90 você tinha uma predominância muito grande de coletivos. e essa característica, na verdade, já existia muito antes em outros lugares. Então, no encontro passado, eu cheguei a falar de algumas dessas coisas, mas acabei não detalhando muito mais essa precedência de outros lugares no Brasil. Então, eu quero começar hoje, já a partir disso, e eu vou começar com uma citação que eu separei aqui, quando estava preparando hoje a nossa fala aqui, que diz assim, eu já vou dar o crédito da citação em seguida, mas primeiro deixa eu fazer a citação. É sempre necessário um bom tempo de leitura e releituras da história, tal qual nos é contada, para começarmos a perceber as entrelinhas, os contextos, os pré-textos, os lugares da fala dos que nos contam sobre o nosso passado. Não raro o que ficou para trás é celebrado, mas apenas as porções que contingentemente interessam aqui no presente. O resto negamos ou fazemos pouco caso. É uma observação... Deixa eu ajeitar um pouquinho o meu ventilador aqui. Aqui na Bahia a gente já está usando o ventilador, porque está muito quente. Essa é uma observação da Ana Luísa Lima, que é, na verdade, a introdução do artigo dela, chamado das experiências estéticas. Ana Luísa Lima é pesquisadora e crítica de arte de Recife. Nessa ocasião em que ela escreveu isso, ela foi curadora do primeiro Salão Universitário de Arte Contemporânea. Acredito que hoje ela esteja em outras atividades também. E ela é uma das autoras desse volume da revista Revista Espada, que é a revista do Espada Exate, lá de Recife. Esse volume, na verdade, foi me passado, foi me dado de presente pelo Márcio Almeida, quando ele esteve aqui, na verdade, quando eu também ainda estava lá em São Paulo, no começo do século XXI. Na verdade, na segunda década do século XXI, em 2010, o Márcio Almeida atendeu o nosso convite de comparecer a... Eu não sei se a gente convidou, se ele apareceu lá, na verdade, eu já nem sei mais, porque faz tantos anos, mas ele estava lá no primeiro fórum de performance que nós fizemos na Associação Brasil Performance, em 2010, lá no Centro de Cultura Espanhola, em Genópolis, em São Paulo. Foi quando a gente começou toda essa trajetória da Associação Brasil Performance, dos performances, o primeiro. E ele estava lá e me presenteou com essa revista aqui, a revista do SPA das Artes, que nesse momento comemorava já um tanto de atividades que viam sendo realizadas há muito tempo. E a Ana Luísa era uma das integrantes, não sei se ainda é, nem se existe ainda o SPA das Artes, enfim, eu parei de acompanhar, mas ela era uma dessas integrantes desse grupo. E o que é muito interessante é que a narrativa, por exemplo, que logo no início da revista, é uma revista catálogo, o próprio Márcio Almeida faz das atividades da performance e das artes contemporâneas de modo geral, porque eles não fazem muito essa distinção. Eles falavam aqui, na verdade, das atividades de arte contemporânea e artes visuais da cidade do Recife. Ele diz assim, durante a década de 70, o Recife viveu um momento importante no circuito das artes visuais, especialmente no que diz respeito à arte conceitual e ao experimentalismo. É dentro dessa configuração geral que ele coloca a performance também. E era essa a razão, porque, se eu não estou errado na minha memória, ele estava presente lá por ter sabido. A gente conseguiu, quando a gente fez o performance, a gente conseguiu uma reverberação que a gente não esperava. A gente contava que ia ter, nesse primeiro evento, umas 20, 30 pessoas, apareceram 100. O que dizia muito desse momento, que eu vou falar depois, mais adiante, vai ser o momento, vamos dizer assim, da retomada da performance, eu diria. Assim como teve aquela história da retomada do cinema, uma retomada da performance no Brasil dos anos 10. Mas, continuando aqui com o Márcio Almeida, ele diz, ao longo desse período, dos anos 70 ainda, foram realizadas ações que apontavam a necessidade de ocupação de espaços alternativos para ações artísticas, entre outras. Estão a primeira-feira e o Manifesto Boicote, a pré-bienal de São Paulo, realizada no Recife, no Parque da FECIM, ambos eventos organizados pela Associação de Artistas Plásticos Profissionais de Pernambuco. Isso existia, não sei se ainda existe. Nesse primeiro período, foi criada a equipe Bruschi e Santiago, que é o Paulo Bruschi e o Daniel Santiago. E esses dois artistas foram de fundamental importância para a formação de outros artistas e coletivos que viriam a surgir na cidade na década seguinte. Paulo Bruschi e Daniel Santiago realizaram ações, mostras, performances, festivais e possibilitaram a vinda para a cidade de artistas e obras importantes da vanguarda da arte nacional e internacional. Quer dizer, eles funcionavam, na verdade, como representando aquilo que deveria ser a iniciativa pública, no caso estadual, em relação à produção cultural daquela cidade. e eles trouxeram, segundo o relato aqui do Márcio Almeida, até o Cristo, o Cristo Jean-Claude, Regina Watter, Hélio de Sica, Zé Roberto Aguilar, entre outros. Diz ele ainda, no início dos anos 80, outras ações concretizaram a ocupação das ruas e da cidade, possibilitando a formação de um novo público para a produção de artes visuais local, nacional e internacional. Entre outras, destaca essa primeira exposição internacional de outdoor, com participação de 190 artistas de 25 países e projetos de esculturas nas praças. Nesse ponto, eu gostaria de fazer uma observação em relação a uma outra coisa muito interessante que começou a acontecer no Brasil, dessa época, dos anos 70, e que tem a ver com uma coisa de dimensão maior que se deu a partir do final dos anos 60, no Rio, em específico, que foi, primeiro, o evento do Apocalipse Apótese, depois os Domingos da Criação, todos esses iniciativas que foram puxadas e levadas adiante em grande medida pelo crítico Frederico de Moraes, nessa época, no Rio de Janeiro. Depois, esse Frederico de Moraes, ele foi convidado a participar, eu não sei exatamente os caminhos, porque eu nunca pesquisei isso diretamente, mas ele foi levado a participar de um núcleo que foi criado na Universidade Federal da Paraíba, nos anos 70, que se chamou NAC, Núcleo de Arte Contemporânea. Ou seja, a reverberação que teve no Nordeste dessa questão da arte contemporânea, provavelmente também em função do fato de que esses eventos como o Apocalipse Apótese e os Domingos da Criação, eles se revelavam ocasiões de liberação das pessoas em função da censura, que, sobretudo, na primeira metade dos anos 70, era terrível em função da situação de censura da época, em função da repressão que impedia reuniões com um grande número de pessoas e que, não obstante isso, os Domingos da Criação conseguiam realizar, conseguiam agregar pessoas ali sob o pretexto de ser uma coisa diária de lazer nos jardins do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e tal. Eu acho que isso deve ter motivado artistas do Brasil inteiro a prestarem atenção ao que estava se passando ali como uma espécie de resistência à ditadura. E aí, a partir disso, como isso tudo era movido por artistas que tinham uma palavra-chave sempre nos seus vocabulários, que era arte contemporânea, não era bariarte, não era performance, embora a maior parte das coisas realizadas fossem exatamente isso, mas o termo muito frequente, eu me lembro, porque eu mesmo, adolescente, ouvia falar disso, de arte contemporânea, eu acho provável que isso tenha motivado um interesse que se espalhou pelo Brasil em torno desse termo arte contemporânea. De sorte que, não sei precisar exatamente em que época, na Universidade Federal da Paraíba, se cria esse núcleo de arte contemporânea, o NAC, e é nesse núcleo de arte contemporânea que se desenvolve, isso são informações que eu tenho, inclusive da época, que se desenvolve essa prática do arte d'or, dentro da qual o Frederico de Moraes estava diretamente implicado. Eu me lembro, pessoalmente, do Frederico de Moraes atuando no Rio de Janeiro como crítico, presente em várias verniçagens, era uma figura presente em todas as situações na arte do Rio de Janeiro, muito em consonância com um certo consenso que se formou predominante nas artes visuais do Rio de Janeiro, que derivava, em grande medida, da ruptura neoconcretista e do estabelecimento de um certo consenso em torno desses artistas do Rio de Janeiro. Naquele tempo, havia ainda muito dessa coisa do Rio de Janeiro versus São Paulo. Então, no Rio se formou uma coisa... Mesmo depois que tinha acabado o neoconcretismo, tudo isso, esse ciclo das vanguardas, se manteve uma certa atmosfera no Rio de Janeiro de divergência em relação, de modo geral, ao ambiente artístico de São Paulo. Então, aqueles que, por exemplo, pensam que o Sudeste dirigiu hegemonicamente toda a cultura brasileira nessa época, não. Havia muitos dissensos dentro dos vários lugares, havia muitos... regionalismo. Havia muitos provincianismos, para se falar mais claramente, nos três principais estados brasileiros ou nas três principais capitais brasileiras, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. De sorte que um gesto como esse do NAC de criar um núcleo de arte contemporânea na Paraíba, que era um lugar muito improvável na época para isso, embora, obviamente, não fosse impossível, mas a mentalidade da época não via isso muito. Quer dizer, se pensava sempre no Nordeste como o Nordeste da seca, das praias, do folclore, etc., evidentemente que isso era uma mudança bastante substancial. Entretanto, isso não refletia uma realidade, porque, na verdade, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, havia toda uma produção artística que não chegava à circulação sempre comandada principalmente pelo circuito sudestino. E isso, eu vou falar disso daqui a pouco, também acontecia em relação ao sul do Brasil. Daqui a pouco, já já eu vou falar sobre isso com outro exemplo dessas retrospectivas. Então, quando acontece essa exposição internacional de artidor, outdoor, artidor, com 190 artistas de 25 países, isso é uma coisa realmente notável. E a gente não tem relato disso, nem informação disso. Não havia uma linha sequer que saísse na imprensa do Rio de São Paulo que comentasse esse tipo de situação. Nesse mesmo período, prossegue Marcio Almeida, e, enfim, a exposição de artidor acontece em Recife, muito embora tenha esse núcleo, como a Paíba, João Pessoa, está muito próximo de Recife, é muito provável que isso tivesse sido feito nesse corredor. Nesse mesmo período, surgiram vários agrupamentos de artistas, entre eles as brigadas, que buscavam uma participação efetiva no campo político da cidade, depois realizaram protestos, inclusive, contra a Lei Falcão, que foi uma lei cerceadora da época, que foi criada, foi um casuísmo, era um termo que se usava na época, criado para poder impedir que a oposição democrática chegasse às eleições, as brigadas Gregório Bezerra, o que significava um negócio muito difícil de se defender na época, já que Gregório Bezerra tinha sido líder das ligas camponesas no Recife, e era uma figura carimbada como uma figura negativa na sociedade e classe média pernambucana, e, portanto, uma figura perseguida pela ditadura militar e tudo mais. Foram formadas ainda uma outra brigada, Portinari, outra em fio, que eram formadas por artistas de várias gerações, o que possibilitava uma importante discussão sobre as dificuldades do circuito de artes visuais do Recife. Veja que, então, essa coisa dos coletivos, que eu tinha dito que, de modo geral, tinha acontecido principalmente nos anos 90, já vinha acontecendo, por exemplo, em alguns estados que se viam numa situação de isolamento maior. É preciso que se lembre que nos anos 70 ainda existia a gravadora Mocambo, por exemplo, ainda existia alguma espécie de possibilidade de circulação. Estava chegando uma primeira leva do Nordeste vindo da Paraíba, Zé Ramalho, digo na música, e de Pernambuco ao Seu Valença. Quer dizer, havia uma certa possibilidade do Recife e de Pernambuco representar o Nordeste e, de fato, nessa época é que se dá o adensamento populacional da cidade do Recife, justamente quando a cidade passa a ser um polo agregador do Nordeste como um todo. Então, a gente tinha, basicamente, uma presença muito grande nos anos 60 da Bahia na cena cultural brasileira e, em seguida, Pernambuco e, por extensão, a Paraíba. Esses encontros estimulam o surgimento de vários grupos e coletivos de jovens artistas e ele dá como os exemplos Caras Paranambuco, Mocinhos e Bandidos, Formigas Sabe que Roça Come, que ele descreve, inclusive, que andou fazendo pichações de formigas em lugares estratégicos da cidade. É interessante porque um coletivo de São Paulo dos anos 90, o coletivo Formigueiro, também fez grafites de formigas pela cidade toda, muitos anos depois. e ele prossegue falando de outros grupos como o coletivo Quarta Zona de Arte que, a partir de 1987, tem uma atuação. Isso é algo que é interessante porque, mais uma vez, você tem uma situação em que os anos 70 e 80, que são anos que, no caso de São Paulo, por exemplo, há uma presença muito grande da performance tal qual e com uma performance individual, nesse mesmo período, em Pernambuco, você tem uma atuação de grupos e de coletivos. Isso é um dado muito interessante e que nos chama a atenção para uma prática que depois vai ser usada aqui, mas que nasce, por exemplo, o próprio Março Almeida faz parte de um desses coletivos citados aqui que é o coletivo Carga e Descarga. Depois, a Laura Souza, no artigo dela, um artigo, aliás, muito interessante, comenta, ela tem uma... Ela começa o artigo falando que a tarefa dela, ela dá a entender que a tarefa dela seria falar sobre o Carga e Descarga, mas aí ela diz assim, o que me interessa é levantar dados sobre a trajetória e as motivações do referido coletivo de arte no Recife da metade dos anos 90, que constituiu apenas o meu objetivo inicial. Não demorou muito, tornou-se evidente o desejo de experimentação e de ousadia do grupo, desejo identificado na multiplicidade das linguagens, suportes e de espaços expositivos adotados, assim como nos conteúdos polêmicos e irônicos e na própria iniciativa de atuar coletivamente. Continua ela, nesse sentido, é a Laura Souza, nesse sentido, penso observar necessidades de articulação que muitos se aproximam das que levaram à existência do próprio Espada às Artes, necessidades que faziam do coletivo um encontro entre todos os que quisessem discutir a arte e não simplesmente o agrupamento de artistas. Contudo, parecia ser inconveniente antes de citar o Carga e Descarga propor a seguinte questão, como investigar o meio das artes visuais local a partir da existência de coletivos? E aí a gente, no decorrer do texto dela, vai entendendo que, na verdade, os coletivos correspondiam a uma necessidade muito mais profunda, que eu já tinha esboçado antes, quando eu falei ainda há pouco do Brusque e do Santiago fazerem o papel da Secretaria de Cultura do que seriam as atribuições da Direção de Cultura da cidade. A grande questão aqui gira em torno da questão da institucionalização ou não do fazer artístico. Na mesma revista tem um artigo da Fabiana de Moraes, que é muito interessante, porque esse artigo não vai falar sobre o Recife. Ela vai falar, e o artigo está dentro, seria uma apreciação sobre os Pá das Artes, mas ela não vai falar sobre o Recife. é muito curioso. Ela fala sobre os squads franceses, ou seja, como vocês sabem, as ocupações que artistas jovens faziam para morar coletivamente em espaços abandonados e que ela presenciou isso. Isso existiu na Europa inteira, eu vi isso, mais na Alemanha, mas após a queda do muro, mas isso existiu na Europa como um todo e ela fala mais da experiência dela na França, em Paris. Por que um grupo de artistas ocupa um determinado espaço e resolve transformar esse espaço em galeria, faz festas para poder sustentar o próprio espaço, etc.? É porque, na verdade, há, obviamente, um excedente de produção que não está sendo absorvido pelo institucional. Há uma produção institucionalizada para a qual são destinadas verbas que são sempre minúsculas, e há um excedente enorme que fica posto totalmente à margem. Isto é o que, na verdade, mobiliza, junto com um fator ainda mais complicante, que era a própria censura e a própria perseguição a qualquer forma de arte que fosse questionadora, isso juntou artistas ao longo dos anos 70, sobretudo nas áreas mais periféricas, onde não havia esse acesso. Por que um artista saía do Nordeste, saía do Centro-Oeste, saía do Sul e ia para o Sudeste? Porque ele sabia que tinha um determinado momento na vida dele que ele tinha que ir para o lugar onde as coisas estavam acontecendo para que ele tentasse um lugar ao sol. Ora, então, tudo isso, juntando tudo isso, a gente chega à seguinte conclusão. A criação desses coletivos respondeu muito a uma necessidade fundamental que era de buscar esse lugar de expressão dos artistas e esse lugar era buscado principalmente através da atuação desse grupo de artistas como um corpo unido. Quando eu digo um corpo, é inclusive como um corpo mesmo. Então, isso é um dado muito interessante porque nos chama a atenção não só para o que foi provocado pela ausência de responsabilidade dos próprios governos ao longo de todas essas décadas em relação à cultura, ou seja, um tipo de política cultural que não era abrangente, que não era inclusiva, que depois, durante os anos 90, é substituída por uma política que eu chamo sempre de política de balcão, isso é discutido aqui também, questão de editais e tudo isso, feitos no intuito de democratizar o acesso à cultura, mas que acabam produzindo uma deformação, hoje nós sabemos disso, que é justamente toda uma indústria da transformação do produto artístico em produto vendável para uma determinada lei de incentivo ou para um edital ou para alguma coisa assim, dada a complexidade burocrática imensa que essas coisas envolvem também. Então, diante disso tudo, o que você tem? Você tem artistas se organizando coletivamente e dizendo não, vamos tentar então um outro caminho, porque se essas portas estão fechadas, a gente tenta outras. E isso foi um processo proliferante pelo Brasil inteiro, de norte a sul do país. Ou seja, isso dava a medida daquilo que acontece a partir dos anos 70, que eu acho que é um dado muito importante. Há um crescimento exponencial a cada década, há uma quantidade muito maior de artistas do que a década anterior. Há uma... Claro, a população vai aumentando e o acesso à informação também vai aumentando e as aspirações das pessoas que se veem em determinado momento das suas vidas, geralmente quando são muito jovens, diante da situação de se confrontar com a sua vocação artística, essas aspirações levaram essas pessoas a buscar outros caminhos. E isso é que é descrito, me parece, de certa forma, nessa... Isso aqui é de 2010, reparem bem. é descrito nessa revista, nesse catálogo e ainda carece de um processo de levantamento e de narrativa disso. Quer dizer, isso tudo ainda não foi narrado, isso ainda não foi compreendido, porque compreender isso significa também compreender quais foram as políticas culturais que nós produzimos ao longo dessas décadas, ou que os... Nós não, os governos produziram, porque os governos se instituíram no Brasil como se fossem entidades à parte da sociedade, como se fossem patriarcas da sociedade, como se fossem aqueles que proveem, os grandes pais que proveem as coisas para as suas crianças, que são os cidadãos, e, naturalmente, classicamente, o que não se repete necessariamente no restante da América Latina, o auxílio à cultura, o respeito pela cultura, o apreço pela cultura é sempre colocado em último lugar no degrau. Isso também, me parece, é o que motiva, vejam que a gente vai buscar as histórias em outros lugares e acaba achando a mesma coisa. Eu tenho aqui uma outra retrospectiva do mesmo teor. aqui é sobre o Nervo Óptico. O Nervo Óptico foi um grupo que também essa retrospectiva está organizada pela Ana Maria Albani de Carvalho e eu agradeço a Marion Velasco que me enviou essa retrospectiva. Na retrospectiva proposta pela Marion Velasco, que está assinada aqui pelo diretor do Centro de Artes Visuais da Funarte, na época em que isso foi publicado, em 2004, que era o Chico Chaves, assim como esse número da Revista está assinado pelo projeto Conexões de Artes Visuais, que era um projeto que funcionava sob a chancela do presidente da Funarte na época, que era o Sérgio Manbert, ou seja, nós estamos falando aqui da época do governo Lula, de uma transição, porque havia toda uma discussão que se deu durante a primeira metade do governo Lula no sentido de mudar esse tipo de cenário, mas a discussão foi tão longa, tão demorada e tão adiada que nós chegamos a esse momento aqui ainda com a discussão em andamento, mas havia pelo menos esses esforços. então, eu estou citando esses dois nomes, o Manbert e o Chico Chaves, porque são nomes que estiveram ligados a um esforço, a uma tentativa da qual eu fui testemunha também na década de 10, eu vou voltar a contar isso depois, nesse mesmo período daqui do evento de Recife, eles foram responsáveis por um esforço no sentido de tentar abarcar aquilo que até então não tinha sido abarcado pelo governo federal, pela obrigatoriedade do governo federal desde a Constituição de 88, que não vinha sendo cumprida adequadamente no sentido de oferecer, de prover recursos para a educação, para a cultura, para a saúde, etc. Então, no caso do que eu estava falando aqui, que é o nervo óptico, trata-se de um outro grupo que começa as suas atividades ainda nos anos 70, eu vou pegar uma breve descrição, o depoimento da Vera Chaves Barcelos, que eu acho que é o depoimento mais detalhado, vamos dizer assim, num certo sentido, embora seja bastante breve, a Vera Chaves Barcelos, para quem não sabe, hoje há uma fundação que recebe seu nome, Fundação Vera Chaves Barcelos, é um dos nomes mais importantes da história da arte experimental brasileira, do vídeo brasileiro, etc., e ela é do sul, do Rio Grande do Sul. Nesse depoimento dado para essa publicação, que é uma publicação de 2004, ela diz o seguinte, que em 1976, um grupo de jovens artistas de Porto Alegre, tais como Ana Alegria, Carlos Aspre, Carlos Pasquete, Clóvis Dariani, Elton Manganielli e outros, reunia-se para discutir questões pertinentes ao momento e ao contexto cultural do Rio Grande do Sul. esse tipo de agrupamento de discussão, eu tinha 16 anos em 1976 e me lembro de que a mesma coisa se passou em vários lugares do Brasil. Havia um sentido geral de percepção de que a ditadura não conseguiria se sustentar durante muito tempo, havia já uma conversa no ar de que poderia haver uma mudança no próprio panorama da censura, de tudo mais, tem uma muriçoca que me perturba da censura e de tudo mais, e por um movimento natural mesmo, porque estava aparecendo uma nova geração e essa nova geração estava buscando os seus caminhos e uma das coisas que acontecia era muito essa questão da discussão, da troca de ideias, da troca de informações, etc. Então, lá no Rio Grande do Sul, esse grupo começa a se reunir e ela diz que essas reuniões foram crescendo na aquisição de uma consciência em relação às políticas culturais da época, a que está nomeado o que eu estava falando ainda agora, da então Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, aliás, Secretaria de Cultura e Turismo, assim, junto, era uma coisa muito comum na época, até o momento em que o grupo resolveu redigir o manifesto. Como sempre, eu tenho um texto numa... vai sair brevemente um texto meu sobre essa questão do manifesto, vai sair, na verdade, um dossiê sobre essa questão do manifesto, pois eu não sei se posso falar tudo aqui agora, mas, e nem vou dizer onde, nem como, mas aguardem que isso vai sair. E aí, essa questão do manifesto parece ser uma espécie de obsessão nossa, mesmo já passada a era dos manifestos, a gente já estava nesse momento começando, bem no comecinho da discussão sobre pós-moderno, fim das vanguardas, etc., etc., mesmo assim, as pessoas ainda faziam uso desse tipo de coisa. Então, ela diz assim, esse manifesto foi assinado apenas por alguns depois, pois, de certa forma, atacava a ideologia de mercado como condutora das políticas culturais. Outros do grupo não querendo ferir suscetibilidade não assinaram. Havia medo, havia receio, havia receio de você ser isolado, porque uma coisa que questionava, por exemplo, as regras do mercado, sendo o mercado não... Vejam, havia uma censura governamental, um controle governamental, e, ao mesmo tempo, havia um mercado que tentava também, não só isso, mas também, de alguma maneira, com seus próprios caminhos, resistir a isso. É difícil a gente pensar hoje, mas há um determinado momento que a sociedade civil como um todo no Brasil procura resistir e entra na discussão e a favor da liberação, da redemocratização do país e do fim da censura. Isso era uma luta que também acontecia nas instituições culturais privadas. Isto não significa que essas instituições culturais privadas também não adotassem um princípio institucional que se baseava sempre em um grupo reduzido de pessoas. Quer dizer, esse elitismo no Brasil também se combinava a reivindicações de caráter libertário. Quer dizer, essa é uma contradição que acontecia no país de extrema concentração de renda, como ainda continua sendo até hoje, em que um pequeno grupo detinha toda a riqueza do país, inclusive a riqueza cultural. Então, decorrem daí todos os problemas que vocês possam imaginar. Então, algumas pessoas, por exemplo, não se engajavam nesse processo porque temiam serem excluídas. Esse temor não deve ser questionado a posteriori, dito assim, ah, eram pessoas covardes ou coisa assim. Não. Isso é legítimo, quer dizer, num momento de medo, de tensão, muitas pessoas não arriscam seus pescoços na situação. Quer dizer, embora eu entenda que eram preciso atitudes de ruptura, eu entendo também sou propenso a entender que houvesse também atitudes de receio. Apenas oito artistas idealizaram e participaram do que foi chamado de atividades continuadas. Dois dias de exposição de objetos, obras gráficas, fotografias, instalações, livros de artista, projeções, performances, ações e debates. Paradoxalmente, as atividades tiveram lugar na sede do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o então diretor Luiz Inácio Medeiros deu o peleplástico dele para que isso acontecesse e ele funcionava nessa época no espaço que fora sete do Cotillon Clube na Avenida Boas de Medeiros no centro da cidade de Porto Alegre. Esse grupo percorreu um período dos anos 70, principalmente 76, 77, e acabou, teve uma vida curta, se encerrou em 78. Diz ela aqui, a repercussão fora dos limites do Estado no eixo Rio-São Paulo fez com que o crítico, olha ele aí de novo, Frederico de Moraes, do Globo, usasse pela primeira vez a expressão grupo nervo-ótico que acabou colando nome que foi assumido pelo coletivo. As atividades continuaram com as sessões criativas, o que rendeu um farto material fotográfico e várias exposições como na Galeria Eucatexpo e no Instituto de Arte. Em 1978 houve um certo cansaço, resolveu-se não publicar mais o boletim e as reuniões deixaram de realizar se o grupo se extinguiu. Mas continuou existindo de alguma maneira porque alguns meses depois foi criado um espaço nervo-ótico em que a própria Vera Chaves-Barcelo foi convidada a participar e aí elaboraram um projeto do qual participaram inicialmente um grupo de mulheres, Ana Torrano, Cris Vigiano, Karin Lambrecht, Regina Selly, Eluísa Schneiders e Simone Michelin com a colaboração de Eugênia Wendhausen. Muitos dessas artistas estão aí até hoje. Vários outros artistas aderiram a um grupo e participaram das atividades entre eles Milton Kurtz, Mário Ronald, Rogério Nazari, Carlos Vladimiski e Thelmo Lannes. Assim surgiu o espaço NO, o nervo-ótico, que funcionou na sala 31 da Galeria Chaves no centro de Porto Alegre. A proposta era manter a atividade multidisciplinar, exposições, performances, leituras dramáticas, conferências, encontros e eventos musicais. A mostra inaugural em outubro de 1979 mostrou arte postal, filmes, projetos e publicações do artista pernambucano Paulo Bruschi. Do antigo grupo Nervo Óptico, apenas dois integrantes animaram a atividade do espaço NO, Thelmo Lannes e eu. E dentro das paredes do espaço NO, ocorreram mais de 90 atividades nos seus três anos de funcionamento, que foram de 1979 até 1982, além de eventos realizados fora da sede, como as participações e exposições como o Arte Ideal 81 na Espanha e Artistas Gaúchos Contemporâneos Mostra Coletiva na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Então, com isso, a gente vê que muito provavelmente aconteceram centenas de performances ao longo desse período aqui no espaço Nervo Óptico. Esse é o livro, todas essas referências de livro, esse livro publicado pela FUNAC. Todas essas referências eu vou deixar aqui na explicação do vídeo depois, quando o vídeo estiver no YouTube. Vocês sabem que depois daqui eu ponho sempre o vídeo no YouTube e aí vocês vão poder ver isso com mais vagar. Então, o que se passa é que durante um certo período você tem uma produção que já vinha se organizando nesses espaços, eu estou citando dois, em dois extremos, no Nordeste e no Sul, porque são os que eu tenho à disposição aqui, mas certamente existe a mesma coisa no Centro-Oeste, no Norte e assim por diante. Quer dizer, o Brasil eu diria que desde os anos 60 a fervilha, desde sempre, talvez, mas com o crescimento da população e a mudança da população do campo, que era majoritariamente a população brasileira era majoritariamente do campo nos anos 60 e essa mudança se dá para a cidade nesse decorrer dos anos 60 para os anos 70, há também uma mudança muito fundamental e um desejo expresso muito grande por parte dos artistas e da população de um modo geral, um desejo de informação, um desejo de cultura, uma vontade de cultura. O Yuri Lothman, o semioticista russo, tem uma distinção que é difícil de compreender a princípio porque parece muito binária. ele faz uma distinção entre cultura e não cultura. Mas eu diria que o Brasil que entra na ditadura, sobretudo no período mais terrível, entre 68, entre o AI-5 e 1975, é um Brasil que deseja, que tem, que percebe-se como um país que precisa sair da não cultura. É um país que é atirado pelas circunstâncias políticas da época a um estado de não cultura, a um estado de anomia cultural e ele precisa ser arrancado disso e isso é percebido pela sensibilidade da população que cresce e que migra das pequenas cidades para os grandes centros, dos grandes centros para os grandes centros maiores ainda, que obedece a uma hegemonia que foi se consolidando principalmente porque a sede da mídia se citou principalmente no Rio de Janeiro nos anos 70, veio esse Rede Globo, tudo isso, mas além disso o que se passa é um processo de, ao mesmo tempo que se faz esse movimento, que se segue o movimento determinado pelo jogo cultural da época, ao mesmo tempo também se manifesta cada vez mais um seio por novas informações, um desejo de novas informações, isso não cessa, isso não diminui e a quantidade de artística sempre aumenta e essa organização em coletivo, sobretudo criando esses grupos que depois, já nos anos 80 e 90, por exemplo, no Recife, vão fazer a ocupação, porque o Recife tem uma circunstância específica, ele tinha um bairro inteiro, que era o bairro histórico, o Bom Jesus, que estava completamente abandonado e ele foi ocupado ao longo dos anos 80 e 90 pelos artistas, era um lugar tão abandonado que os artistas conseguiam pintar nas paredes dos prédios sem que ninguém reclamasse desse pelo lugar completamente entregue à própria sorte. Então, os artistas abriram caminho para uma coisa que depois foi importada e que teve um nome horroroso durante certa época, a revitalização do centro das grandes cidades, que todo mundo hoje sabe que foi, na verdade, processo de gentrificação, quer dizer, de transformação desses lugares em lugares onde a população que ali existia foi retirada para que ficasse um lugar turístico apreciável, e que é um processo que ainda continua acontecendo hoje em dia. Esse processo foi iniciado na sua fase virtuosa pelos artistas. Então, os artistas ocupavam o bairro do Bom Jesus e aí se lixavam para a iniciativa oficial. Evidentemente, depois, como conta a Fabiana de Moraes em relação à França, a própria iniciativa oficial que, por exemplo, expulsou um coletivo que tinha se instaurado em uma ocupação em Paris em 2000, depois ela vai recuperar o lugar e vai dar dinheiro para isso e vai reconhecer a importância desse tipo de coisa. Quer dizer, mais rapidamente na Europa, menos rapidamente no Brasil, mas com o passar dos anos isso foi sendo percebido. Quando é que se deu esse processo? Justamente a partir do século XXI, esse marco temporal da expulsão dos artistas em 2000 em Paris e a consequente posterior retomada desses lugares e o reconhecimento por parte do governo francês, onde sempre houve verbas muito mais consistentes para a cultura do que nós pudéssemos imaginar no Brasil. Eles reconheceram e hoje você tem uma... Eu, inclusive, conheci um desses lugares na periferia de Paris onde se instalou luxuosamente uma atividade coletiva de artistas. São muitos no mundo todo. E é uma tática que foi usada na África, na Ásia, em tudo quanto é lugar do planeta. ou seja, há uma demanda de um modo geral por quantidades cada vez maiores de artistas no sentido de que haja esses espaços, mas, ao mesmo tempo, também há um processo de institucionalização que vai progressivamente pegando isso e levando para outro lugar. Nesse mesmo número de espadas artes que começa como uma iniciativa de um coletivo de artistas, já há comentários que questionam se vale a pena isso ser assimilado ao calendário da cidade e receber uma verba que significa, ao mesmo tempo, também um certo grau de construção e de controle. A realidade é que nenhuma instituição política pública quer dar dinheiro aos artistas a fundo perdido, porque sempre nas instâncias da administração eles já acham que os professores são pessoas que não fazem nada que dirá artistas. Bom, dentro desse panorama, agora eu quero dar uma guinada, porque eu quero falar sobre, nós estamos ainda falando sobre essa transição para o século XXI, e em 2005 o Vídeo Brasil assume, na sua 15ª edição, o termo performance chama-se como um termo designador daquela edição do Vídeo Brasil. Como a gente sabe, o Vídeo Brasil começa como um festival de vídeo, de cinema e vídeo, depois de vídeo, e hoje em dia é um festival de arte contemporânea. Mas o que leva o Vídeo Brasil a tomar esse termo como um termo guia da edição, 15ª edição, Festival Internacional de Arte Eletrônica, como era chamado na época, sobretudo quando a gente folheando o catálogo descobre que, na verdade, toda a programação é uma programação de vídeo e que apenas uma parte dela está dedicada especificamente à discussão, vamos dizer assim, da performance. E eu digo isso pelo seguinte, porque na programação, quando a gente folheia o catálogo, a gente encontra a programação Panoramas do Sul, que teve várias edições em vários vídeos do Brasil, tem as performances que foram apresentadas, que foram basicamente dos grupos Chalpa Ferro, bom, eu vou citar os artistas, Chalpa Ferro, que é um grupo, Coco Fusco, que naquela ocasião então vem ao Brasil, Detânico Lain, Éder Santos, que na verdade não é uma performer, mas é um videomaker, Feito a Mãos, que era um coletivo, Frente 3 de Fevereiro, que é outro coletivo, vai trabalhar com o tema do futebol, Ingrid Muang, Marco Paulo Rola, aí sim, um artista que tinha uma fatia produção na performance, e uma artista estrangeira que nessa época, curiosamente, assim como a Coco Fusco, é um negócio meio errático, chega ao Brasil que é a Melati Sudiodarmo, Suriodarmo, a Melati Sudiodarmo tem uma performance muito famosa em que ela dança, é uma performance já do começo do século XXI, em que ela dança em cima de manteiga, com saltos altos, e aí toma tombos horrorosos, e aí depois você tem as mostras, e aí nas mostras, somente nas mostras é que você tem uma mostra de materiais da Marina Abramovic, da antologia de performance da Kitchin, antologia de performance da WWVF, nunca lembro o que é isso, deixa eu ver aqui, não vou conseguir achar, mas enfim, era uma outra mostra junto com essa mostra da Marina Abramovic, tinha essa da Kitchin, e tinha essa outra performance anthology, que era uma coletânea de World Wide Video Forum, uma coisa dessa assim, tinha uma coletânea, uma curadoria do Tom van Vliet, que é um curador de vídeo holandês bastante importante, então ele faz essa curadoria de vários vídeos relacionados com a performance, inclusive nós tivemos a oportunidade de ver naquela época, em 2005, aqui, o Good Boy, Bad Boy, que é um vídeo de 1985 do Bruce Nauman, um vídeo interessantíssimo, que eu diria que é o ponto alto dessa curadoria que o Tom faz, depois aí você tem a antologia Vídeo Brasil de Performance, que foi curadoria da Solange Fartes, o Eduardo Jesus faz também uma curadoria, e a Cristine Mello, então, faz a curadoria que já é, lá nos vídeos de 2005, um primeiro passo em direção à pesquisa que ela faz até hoje, que é das extremidades do vídeo, a curadoria se chamou justamente extremidade do vídeo, e passou alguns, colocou em circulação, alguns vídeos importantes, como a situação do Geraldo Anhaia Mello, como as videocriaturas do Otávio Donassi, a Cátia Flávia do Fausto Fawcett, deixa eu ver o que mais aqui, a Lua Oriental do Zé Roberto Aguilar, eu estou citando alguns, a Regina Silveira Trânsito, que era, na verdade, um trabalho do Olhar Periférico, que é um outro coletivo também, o Desertesejo, que não é propriamente um trabalho de performance, Gilberto Prado, o Web Paisagem da Gisele Benga, que são trabalhos mais de mídia digital, mas que estavam presentes lá também. Ora, então, o que se passa aqui é uma, uma, um apanhado daquilo que era possível, que foi possível recolher na época, absolutamente não exaustivo, né, mas com, já com uma pretensão de tentar sistematizar um entendimento, uma compreensão sobre o que é a performance naquele Brasil de, então, de 2005. E aí, quando você percorre também as páginas do catálogo, você não encontra quase, praticamente nada dos anos 90, né, se passa a mesma coisa. Onde é que estavam os anos 90 nessa história? Na mesma ocasião, como eu já disse aqui na vez passada, e vou voltar a isso depois, esse 15º Festival, que eu considero um marco, por isso que eu estou falando disso, também publicou essa revista aqui, que aqui, na verdade, é um pôster, essa capa, né, da revista, que é o caderno número um do Vídeo Brasil, que é justamente dedicado à performance. Essa sobrecapa aqui é com o trabalho do 3, nós 3, que é trabalho que era resgatado por essa publicação, assim como textos sobre o Flávio de Carvalho, e muito importante sobre a Márcia X, e é aí que eu quero chegar. Porque a Márcia X é um desses nomes que atravessa os anos 80 para os anos 90 e que eu acho que é representativo de outra tendência a saber. A gente tem, então, essa tendência dos coletivos, né, e ao mesmo tempo você tem a aparição de alguns trabalhos que ganham singularidade a partir da virada para o século 21. Num estudo sobre a obra da Márcia X chamado Discursos Críticos Através da Poética Visual de Márcia X, do Tyler Spray, que é também performer, ele faz o seguinte comentário no capítulo 3 sobre as produções da década de 90 da Márcia. Ele diz assim, diferentemente da década anterior, em que Márcia X deu prioridade às ações e ao conceito em vez da produção de uma arte mais vendável, na década de 90 a artista investe numa elaboração de objetos e instalações a partir de peças encontradas em lojas populares de uma área central da cidade do Rio de Janeiro conhecida por Saara, um bairro comercial popular. Em São Paulo o pessoal conhece como 25, em Natal tem aquele lugar que se chama tem um lugar desse também que se chama Puxa, eu estava com o nome na ponta da língua e esqueci. Natal também tem um lugar que é uma área de comércio popular desse tipo, em São Paulo a 25, no Rio é o Saara, que é na verdade o nome de uma associação de comerciantes da região da área da rua Avenida Passas e Adjacências, toda aquela região ali, Buenos Aires, etc. E assim por diante, em cada capital brasileira você tem uma área de comércio popular que se desenvolve, é bom que a gente lembre isso, que começa a ter um influxo de eletrônicos fenomenal a partir principalmente da redemocratização do Brasil e do governo Sarney, com todo aquele processo em que as pessoas para sobreviver iam fazer compras no Paraguai e traziam as coisas no Brasil para revender porque havia ainda resquícios, uma série de interdições a produtos importados no Brasil, então as pessoas traziam de contrabando, então sob a égide do contrabando desenvolve-se um comércio, eu acho muito importante citar isso, sob a égide do contrabando se desenvolve um comércio popular que é pleno de objetos interessantes e que vão ser justamente aqueles objetos para os quais a Márcia vai voltar o seu interesse, ela diz aqui o próprio o próprio Palis cita, ela diz assim, andar pelo Saara no centro do Rio de Janeiro é vivenciar muitos aspectos da cultura brasileira e da Carioca em particular, entre as ruas da Alfândega da Carioca, Gonçalves Dias e Campos de Santana, sobrados coloniais neoclássicos e Arnubô abrigam lojas de artigos populares e aí pode-se encontrar de tudo nesses lugares. Então, essa deambulação que a Márcia faz vai levando ela progressivamente de um tipo de produção artística dos anos 80 que era caracterizada por uma presença muito forte das ações. Durante os anos 80, a Márcia, junto com o Alex Hamburger, o casal que alguém chamou de Márcia X e Alex Hamburger, eles fizeram uma série de ações, a gente inclusive recuperou pelo menos algumas dessas ações, gostaríamos de ter feito mais, mas não foi possível, na exposição Retro Performance que aconteceu em 2017 na Caixa Econômica lá no Rio de Janeiro, com nossa curadoria. lá a gente conseguiu falar da exposição Ícones do Cotidiano, que era uma exposição vazia, que não tinha nada, só tinha as paredes vazias e as pessoas eram fotografadas e filmadas e nos dias subsequentes isso era mostrado. Esse tipo de ação ou a chuva de dinheiro com reproduções enormes de notas de dólar que caíam nos prédios do Rio de Janeiro, são todas ações dos anos 80, a ação de invasão sem consentimento do próprio John Cage, do concerto da Jocídia Oliveira em homenagem ao John Cage na Sala Cecília Meirelles no Rio de Janeiro, em que ele, ela, Márcia e Alex invadem o concerto com velocípedes, meio que fazendo uma alusão à música para brinquedos, para piano de brinquedo do John Cage. Enfim, em todos esses momentos, o que se tem é uma presença decisiva e isso está narrado aqui nesse imenso catálogo feito por ocasião da grande retrospectiva que foi feita da obra dela no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O que se narra nesse catálogo é justamente essa transição, a exposição, por exemplo, do Icones do Cotidiano, ela era um projeto, aqui tem até a reprodução da galeria, era na galeria Cândido Mendes no Rio de Janeiro, era um projeto que foi todo preparado para essa finalidade. E se tratava de um caráter de intervenção. Ela mesma, a Márcia X, em várias passagens citadas aqui, ela faz algumas observações. Por exemplo, num texto de 2002, ela diz o seguinte, nas produções iniciais havia a intenção de questionar, através do humor e do estranhamento, o papel do artista e da arte na sociedade. Triciclase, que é essa invasão lá no concerto do Cage, que na verdade poderia também ser chamada Tricicleis, e exposição de ícones do gênero humano são exemplos do trabalho em que a provocação é o elemento principal. Triciclase, de 1985, realizado em colaboração com o poeta Alex Hamburger, constituiu-se na invasão do palco da Salacília Meirelles no Rio de Janeiro, pedalando dois velocípedes durante a execução de uma peça de John Cage, Winter Music, com a presença do próprio, mas sem a sua permissão, e renomeando a peça como música para dois velocípedes e pianos. Em exposição de ícones do gênero humano, estavam presentes todos os elementos que uma exposição de artes plásticas profissional mobiliza, galeria, iluminação, convite, divulgação, coquetel, livros de assinaturas, mas não havia obras de arte, quem compareceu foi fotografado e filmado participando do vernissagem, inclusive esse que vos fala. O material captado sem edição foi exibido no dia seguinte na galeria. Esse era o tipo de ação que era proposto no trabalho dela nessa época, então ela mesma avalia que em determinado momento tem essa atitude. De repente, com essa deambulação que ela faz pelas, pela, pela, pelo Saara, né, até comprando coisas como cornetas da copa, coisas assim, ela começa a investigar outras possibilidades que vão caminhando para o objeto, para o objeto, né, e aí se dá uma coisa fenomenal, quer dizer, durante os anos 90 a produção da massa vai diminuir muito porque todos esses canais e as possibilidades experimentais diminuem muito, como nós já falamos aqui, mas ela vai produzir alguns materiais que só vão vir à tona depois que são justamente os camasutrinhas, que são cenas eróticas feitas com bonequinhos, né, ou usando consolos comprados em lojas de pornoshops ou coisa assim e que ela é enfeita minuciosamente. Eu me lembro de uma exposição do Itaú Cultural em São Paulo em que apareciam já vários desses elementos, muitos deles foram produzidos ainda nos anos nos anos 90. E aí acontece uma guinada excepcional justamente a partir da virada dos anos 2000. Alguma coisa se passa nesse momento em que a obra da massa toma um rumo completamente diferente. Ela não só retoma as performances, mas ela retoma as performances em relação a determinados tipos de objetos. Então, como o caso, por exemplo, dessa obra Alves Celeste, que é de 2003, estão vendo isso aqui, parece ser na Capela do Morumbi, mas eu não tenho certeza. Vejam, aqui ela está trabalhando com uma série de objetos que, na verdade, são objetos de química, em que ela alimenta com uma tinta da cor da tinta que o Yves Klein usava, aquele famoso azul do Yves Klein. Ela usa esse azul do Yves Klein para fazer uma espécie de operação em que sobem e descem tintas de funis de vidro. E assim, em várias outras performances, em que ela passa a vestir-se de uma determinada forma e muda de personalidade também, porque ela passa a ser uma artista mais reclusa e mais concentrada num trabalho que é um trabalho aí claramente um trabalho como, por exemplo, o Casa do Pancake, um trabalho que é completamente ela própria, sozinha. Quando ela, por exemplo, toma esses banhos de leite condensado ou quando ela faz o trabalho que tem o nome de... Deixa eu ver aqui, espera aí. Desenhando para ter contextos em que ela compra uma quantidade enorme de rosários e faz desenhos de pênis com esses rosários. Isso causou um tumulto tremendo e eu me lembro inclusive que um dos lugares em que isso causou um tumulto tremendo ainda nos anos 90, na virada para o século XXI, se não me engano, foi na manifestação internacional de performance lá em Belo Horizonte, na MIP, agora eu não sei se já foi no século... Acho que já foi no século XXI. eu teria que checar, eu fico devendo essa informação depois, mas eu vou voltar a isso outras vezes. Quando isso foi... Uma das ocasiões que foi apresentada, mas isso foi feito também no Parque Lage. A foto que tem aqui, na verdade, é no Parque Lage, que é uma performance duracional e é uma performance de 2000 a 2001. Portanto, ela pega exatamente essa guinada do século XXI. A Márcia, infelizmente, ela viria a falecer alguns anos depois, surpreendentemente, muito jovem, parecia um pouco adivinhar essa situação de necessidade profunda de mudança no trabalho dela. e, no entanto, ela hoje, vocês podem ver pelo próprio livro, ela é uma referência fundamental para toda uma produção de arte feminina no Brasil, que deriva e de performance feminina no Brasil, que tem os olhos voltados e tem toda a sensibilidade voltada com todas as atenções para aquilo que ela faz nesse momento e que é absolutamente significativo. Eu estou falando disso e, em específico, da Márcia por uma outra razão também, porque, a partir dessa emergência dos coletivos, aparece mais uma questão também importante da transição da última década do século XX para o século XXI, que é a emergência das questões todas relacionadas à identidade. ou seja, as performances femininas e a questão do feminino na performance, a questão da performance negra, da arte negra, da produção dos artistas negros e todo o questionamento que hoje explodiu e que a gente está vivenciando hoje, inclusive com a cobrança dos países que foram saqueados pela colonização de que as obras de arte desses países sejam restituídas aos seus museus enfim, uma questão extremamente complexa e difícil de resolver, né? Mas aí, assim, tudo isso que vai explodir no século XXI está sendo gestado nesse caldo de cultura dos anos 90. Então, os anos 90 são uma espécie também, no caso brasileiro, uma desaparição que é comprovável, né? a frequência diminui muito da produção performática porque ela se volta para essa nova emergência de coletivos, mais uma vez, se pensando na atividade coletiva como uma forma de intervenção, essa atividade coletiva tendo uma dimensão também política muito forte, quer dizer, há uma saída do território exclusivo da criação artística e uma invasão, como é falado também em outro artigo aqui nesse, nos Palas das Artes, uma invasão dos temas da vida cotidiana na discussão artística e, portanto, a discussão artística passa também a ser uma frente de intervenção na vida, uma frente política de intervenção na vida e a aparição de todas essas questões relacionadas aos índios, aos negros, às mulheres, a todos os trans, toda a questão LGBTQIA e assim por diante, quer dizer, aí a própria discussão sobre quem dispõe dos termos para expressar uma visão, quem é que diz o que é a história da arte do Brasil, e aí aparece, evidentemente, vão aos poucos aparecendo noções como a de lugar de fala, quer dizer, não é possível você imaginar que quem está dizendo alguma coisa sobre a história, por exemplo, não seja essa pessoa também atravessada por uma série de circunstâncias que fazem com que a sua interpretação seja comprometida com um determinado ponto de vista, e evidentemente que eu fazendo isso aqui, eu tenho plena consciência disso, há muita coisa que eu não consigo perceber, que eu não consigo alcançar, que eu não tenho, inclusive, propriedade, eu preferia dizer dessa forma, não tenho capacidade expressiva para colocar isso em termos mais abrangentes, e, ao mesmo tempo, também, eu tive uma passagem, pelas minhas próprias circunstâncias, de quem eu sou, de como se deu a minha passagem até aqui, eu tive acesso a isso dentro de um determinado foco, de um determinado circuito, que foi muito marcado, ainda nesse período, por uma visão situada nos centros hegemônicos de informação e divulgação, então, muitas dessas coisas eu percebo, eu diria que eu estou percebendo muitas dessas coisas posteriormente, muitas dessas coisas me chegam à percepção agora, então, daí esse esforço que o historiador da performance no Brasil precisa fazer no sentido de conseguir compreender uma dinâmica que extrapola o próprio funcionamento da performance. Bom, era isso que eu tinha para falar aqui hoje, e eu queria convidar vocês, então, para que daqui a 15 dias voltasse a se encontrar aqui comigo, o estúdio da performance, porque aí eu vou falar um pouco mais longamente, eu falei, na verdade, da transição dos anos 90 para o século XXI, vou falar mais longamente já da primeira década do século. E tem um detalhe sobre essa primeira década que tem essa dimensão pessoal, vai ser justamente no ano 2000 também, que, curiosamente, por uma razão que eu não poderia explicar exatamente qual, eu retomo a minha atividade de performance que tinha sido deixada lá atrás ainda no começo dos anos 80. E aí, naturalmente, eu recupero, para mim, tem um sentido importante, essa passagem do século XX para o século XXI também, em função dessa dimensão existencial e pessoal importante, que é justamente essa retomada tão surpreendente quanto inesperada e não programada, mas que eu, hoje, entendo que tinha que ver com o funcionamento da própria cultura que estava se dando no Brasil e no mundo nessa época. Para aquelas pessoas como a Tigreza que chegaram agora no final e não viram desde o início, esse vídeo vai em seguida para o YouTube, então, ti e todo mundo que quiser ainda ver depois pode ver, eu sempre lembro disso, né, eu, terminando aqui, em seguida, eu vou subir esse material para o YouTube, ele já vai ficar lá, com todas as indicações de bibliografia que eu citei aqui hoje, inclusive com a referência de um livro que eu acabei não juntando aqui, mas que eu iria falar, quando eu falei de Domingos da Criação e tal, há um livro que saiu não faz muito tempo sobre os Domingos da Criação, né, essa espécie de atividade coletiva que no começo dos anos 70 no Rio de Janeiro gerou uma expectativa que se espalhou pelo Brasil de uma produção de arte coletiva, né, como nós vimos, antes que alguém diga isso, como nós vimos, isso já existia no Nordeste, no Sul, etc., antes de existirem os Domingos da Criação, os Domingos da Criação, bem entendido, foram um catalisador disso, para que amanhã não digam o que eu estou dizendo, foi ali que surgiu a coisa toda, né, porque as pessoas estão muito preocupadas em apontar, né, onde é que você erra ao apontar o começo de alguma coisa, a gente, em história, sobretudo, quando a gente fala de acontecimentos históricos, eles são, tem um olhar que vai mudando as coisas e o olhar também vai mudando ao longo do tempo e a gente vai percebendo as coisas de outras maneiras, né, para o nosso referencial de quem estava ali no que era naquela época e não é mais hoje, eu acredito, o centro da produção artística brasileira, era ali que estava acontecendo o negócio, né, mas evidentemente hoje a gente vê que, na verdade, esse esforço que representou o Domingos da Criação estava articulado a uma série de outras coisas, se não fosse assim, o Frederico Moraes não tinha corrido para lá e para cá, de norte a sul do Brasil, atrás de outras produções coletivas e tal, e estava antenado, percebendo que isso era uma coisa que estava se dando em vários lugares. Entretanto, também, acho que é importante fazer uma crítica à exacerbação disso, né, ou à hipertrofia disso que eu acho, pessoalmente, que também aconteceu, inclusive, com o próprio Frederico de Moraes, quer dizer, depois de um tempo, ele passou a ser também aquela pessoa que parecia carrear em torno dele essa mesma coisa. Natural, isso tem que ver também com todos os processos em que uma pessoa de repente se envolve com uma determinada forma nova de criação e isso começa a atrair outras formas semelhantes. São os processos pelos quais a própria cultura vai se desenvolvendo, né, e a gente deve entender isso com tranquilidade. Então, na próxima, daqui a 15 dias, então, na próxima edição do Estudos da Performance, aqui, a gente entra de vez no século XXI. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Acho que passaram também aqui os que deram like, eu pediria que os que deram like aqui também deem like no vídeo quando estiver lá no YouTube. eu estou começando também uma campanha aqui para a gente avançar nas inscrições dos membros do canal, as inscrições no canal, não paga nada para você se inscrever no canal no YouTube e se você se inscreve lá e clica no sininho lá das notificações, você vai saber sempre de primeira mão quando é que os vídeos novos entram no ar ou quando eu estiver fazendo alguma live transmitida. E é importante porque vocês se inscrevendo no canal e dando likes, vocês ajudam o canal a crescer. Nós estamos atualmente, segundo a última estatística, que eu vi com 440 inscritos, mas esse número deu uma certa estacionada e eu tinha uma certa ambição de que a gente passasse esses 60 restantes para chegar aos 500. Então, hoje, eu já estou iniciando aqui uma campanha para pedir a todos vocês que me ajudem a levar o canal a 500 inscritos. Olha o que eu ia dizer, levar o canhão, levar o canal para um número de 500 inscritos. Eu estou começando hoje a campanha dos 500 inscritos no canal Arte ao Vivo, para a gente ver se a gente já consegue ultrapassar essa primeira barreira, das primeiras cinco centenas de inscritos. Quem sabe no futuro a gente possa pensar em mil ou mais. Mas, por enquanto, como o canal não tem uma pretensão de ser uma coisa para arrebentar a boca e o balão, a ideia é que as pessoas colaborem para que ele possa ir crescendo dentro da proporção que ele tem. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, vai lá, clica nas notificações e dá like nos vídeos. Esse vídeo, inclusive, que sai daqui hoje vai para lá. Tá bom? Muito obrigado, gente, e até daqui a 15 dias com mais o Estúdio da Performance. Tchau.